Oi gente, tudo bem? Recentemente a Amber deu uma entrevista para a emissora CBS para o programa This Morning e eu acho que ela falou sobre algumas coisas que são bem interessantes trazer para vocês aqui. Antes da gente começar o vídeo, eu já devo falar que esse tema não é gostoso de ouvir, não é uma coisa confortável. Eu vou falar sim sobre algumas coisas que podem ser gatilho para as pessoas, seja por saúde mental, seja por saúde física, até mesmo transtornos alimentares. Se você não está confortável em assistir isso, tudo bem, pula para o próximo vídeo, vai escutar alguma música bem legal. Mas se você está afim de ter essa conversa comigo, então continua por aqui. Só para dar uma contextualizada, se você não conhece a Amber, por muitos anos ela foi uma integrante do Girl Group FX da SM. Tem vídeo sobre elas aqui no meu canal, inclusive. E agora ela está ingressando nessa carreira mais americana com suas músicas em inglês e tal. O último single dela, inclusive, é bem legal, recomendo vocês conferirem por lá. Mas enfim, o vídeo não é sobre a história do FX, nem sobre a história da Amber. É mais para falar sobre como é importante discutir os pontos que ela discutiu nessa entrevista de uma maneira geral para todo mundo ter isso na cabeça. Nessa entrevista a Amber não disse nada que a gente já não imaginasse ou nada muito fora da nossa realidade de concepção. Mas vindo de alguém que experienciou e viveu K-pop por tantos anos, tem um peso muito maior. Porque quando a gente escuta isso da Amber, a gente está escutando de uma pessoa que teve uma vivência, que conversou com pessoas de lá de dentro e que viveu aquilo, que escutou, que falou, que respirou aquilo. Então é diferente da nossa observação, né? São pontos de vista diferentes. Eu dar a minha observação e a Amber dar o que ela viu lá de dentro. Por mais que não seja muito diferente do que a gente já discutiu, eu acho que pelo peso que carrega, vale a pena a gente apresentar e discutir isso aqui também. Essa reportagem da CBS chamava The Dark Side of K-pop. Tipo, o lado negro do K-pop. Devido aos acontecimentos recentes, nós vimos muitas matérias sendo produzidas nesse mesmo sentido. Ah, o lado obscuro do K-pop. Ah, os problemas que abalam a indústria do K-pop. E muita negatividade vem surgindo focada nessa indústria. E eu já vi muitas pessoas discutindo e falando sobre isso e reforçando que é importante a gente dizer que essa realidade não é uma realidade exclusiva do K-pop. Muito pelo contrário. Ela está em muitas indústrias a nível mundial, né? Seja musical, seja de entretenimento em geral, ou seja até mesmo em corporações, iniciativas privadas. Toda indústria, todo mercado, toda pequena, sabe, engrenagem dessa máquina gigante que faz a terra continuar girando, tem seus problemas. E eu não quero que esse vídeo seja mais um, nossa, né, o lado obscuro do K-pop. Olha tudo que acontece de horrível no K-pop. Mas eu acho que é importante sim a gente falar sobre isso, porque ao longo dos últimos meses nós temos visto... Nós temos vistos... Visto? Nós temos visto. Algumas coisas preocupantes acontecendo, né? Então é importante que a gente reforce essa conversa cada vez mais. E se é preciso falar sobre isso mais uma vez, a gente vai falar mais uma vez. E se ano que vem a gente precisar gravar esse vídeo de novo, a gente vai gravar esse vídeo de novo. Porque a gente vai falar sobre isso enquanto for necessário. Ah, eu sei que eu já sou odiado pelas minhas introduções super grandes e essa com certeza não vai ficar fora da lista. Mas eu acho que é importante falar sobre isso, porque... Cara, pensa num vídeo como um artigo, sabe? Uma produção textual. Você não joga os argumentos, a conclusão, tudo que você quer apresentar no primeiro parágrafo, entendeu? Tem que ter uma introdução, tem que ter uma contextualização. Eu tenho que explicar pra vocês tudo que tá aqui antes de eu começar a passar pra cá e sair por aqui, entendeu? Então, é um trabalho complicado. E se você não gosta dessa introdução, se você gosta de coisas muito urgentes, muito rápidas... Cara, sei lá... Pula pro meio do vídeo, abre um texto e começa a ler ele da metade e se vira. Não é o que eu vou apresentar pra vocês, ok? Bom, nessa entrevista a Amber falou um pouco então sobre o que ela considera fazer parte desse lado obscuro do K-pop, meio que pegando um pouco sobre como a pressão pra ser perfeito pode impactar a saúde mental de uma pessoa. Como essa entrevista tá em inglês e tal, não vou ficar colocando aqui muitos trechos, eu vou mais explicar pra vocês e contextualizar algumas coisas. Ela fala, por exemplo, sobre essa pressão pra ser perfeita desde que você debuta no K-pop. Ela disse, inclusive, que como ela entrou muito cedo no K-pop, é uma coisa que foi enraizada nela de uma maneira muito natural. Então, ela pensava... Ah, é assim que tem que ser. Se eu quero ter esse emprego dos sonhos, eu tenho que aceitar esses termos e passar por isso. Então, ela entrou de cabeça nessa pré-concepção estabelecida pela indústria. Que o que ela diz? Ela disse que é... Seu cabelo é bonito o suficiente, ele tá num corte bacana, você é claro o suficiente ou você vai ter que clarear mais a sua pele. Porque, inclusive, ela disse que ela era muito criticada no começo por ter uma pele muito bronzeada, muito escura e que ela teve que clarear a pele dela, né? A gente sabe que existem inúmeros procedimentos e produtos cosméticos que fazem isso. Assim, ah, sua pele é clara o suficiente, você é magra o suficiente, sua perna tem um formato ideal, seu rosto tem um formato ideal. É muito... é uma produção muito grande visual. E ela disse que isso realmente é uma coisa tão enraizada que já passou a ser normalizada. Então, ela disse que, por exemplo, quando ela encontra suas amigas que também são idols, elas conversam... Você comeu hoje? Não. Eu também não. Porque tem essa pressão por ser magra, por ter o corpo perfeito, que o corpo perfeito deles não é um corpo perfeito nosso, não é o corpo perfeito, sei lá, europeu. O corpo perfeito segue o padrão de beleza social daquela região. E isso envolve infinitos conceitos históricos, sociais, culturais. E na Coreia, o padrão de beleza é você ser magro, esbelto, não ter curvas, não ter uma coxa grossa, né? Ser toda essa idealização de uma pessoa que não existe. A Amber também diz que a plástica lá é uma coisa tão normalizada que... Todo mundo faz, por que que eu também não vou fazer, né? Tá todo mundo fazendo, por que que você não fez? Então, pra vocês verem como essa pressão social pra ser perfeito, nem sempre vem só da indústria. Vem da população também. Porque faz parte do costume daquele lugar. Então, se todo mundo tá fazendo, por que que você não fez? Tá vendo como... é comum... Eu não quero dizer que cirurgia plástica seja uma coisa ruim, nem nada assim. Eu, inclusive, quero fazer muitas. Mas, vou dar um exemplo problemático. Mas, tipo, pense em um vírus. Sabe como ele vai pegando um a um até que vira uma coisa predominante? É basicamente isso. É uma coisa que dominou já o pensamento e o senso comum ali. E quando eles enxergam uma pessoa que não corresponde àquilo, ou que não apresenta mesmo a imagem que eles esperam ver, ou que eles veem, em maioria, na televisão, causa um estranhamento muito grande. Por que que você é diferente? O que que você tá fazendo aqui se você é diferente? E a gente sabe que esse problema de intolerância, ele pode ser reproduzido por diversos motivos e em diversos lugares. Tem um trecho da entrevista da Amber que ela diz quando você debuta no K-Pop, você é dito como agir, o que fazer, o que falar, o que pensar. Porque não é só o visual que tá dentro desse padrão, dessa pressão social pra ser perfeito. Todo o seu comportamento também tá dentro desse padrão. Então, isso vai muito no que eu tenho já batido aqui na tecla no canal diversas vezes, que é sobre a gente batalhar muito pela liberdade dessas pessoas. Não liberdade no sentido de escapar do K-Pop, mas a liberdade pra ter sua voz, pra opinar, pra ser como elas querem ser, pra cantar sobre o que elas querem cantar, pra representar o que elas querem representar, enfim. Livre arbítrio mesmo, sabe? Tipo assim, né? Estamos 2020 já e a gente tem que bater nessa tecla ainda. Como eu falei, eu sei que isso não é uma exclusividade do K-Pop. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos diversas cantoras falando sobre saúde mental cada vez mais e sobre um controle psicológico, um controle financeiro, um controle, enfim, industrial ali sobre o trabalho delas. Taylor Swift, por exemplo, tem passado por muita coisa recentemente. Até mesmo se a gente sair desse mercado musical, o movimento Me Too, por exemplo, nos Estados Unidos, que envolveu muitas atrizes e pessoas do mercado cinematográfico, televisivo, foi um baita pé na direção certa. Baita pé não, um baita passo na direção certa. E nós vimos então que assuntos como esses estão sendo cada vez mais trazidos à tona. E é isso que a gente precisa. E se essa não é uma exclusividade do K-Pop, por que o tipo de movimento que tá acontecendo em outros lugares não pode atingir o K-Pop também, entendeu? Por que a gente também não consegue dar mais passos na direção certa? Por isso eu acho muito importante que a gente apoie e empurre cada vez mais pra frente pessoas que fazem parte dessa caminhada com a gente, que já costumam dar esses passos com a gente. Eu posso até fazer um vídeo no futuro sobre idols de K-Pop que militam sobre seus assuntos favoritos, que debatem temas, enfim. Muita coisa pra se criar em cima disso. Uma outra coisa que ela falou também, que é bem interessante e eu não tinha parado pra pensar até então, é porque ela fala sobre a diferença entre o público que um girl group tenta atingir e o público que um boy group tenta atingir. Ela disse que existe uma clara diferença no jeito com que é lidado com os dois tipos de artistas, mas ela disse que é meio que uma piada interna que rola lá no K-Pop, que é quando eles dizem que um girl group precisa atingir o público geral. Ele tem que agradar todo mundo. Então ele tem que fazer coisas que conquistem meio que um público muito generalizado, que qualquer um que assista pode gostar daquilo. Boy group precisa de um fandom forte e que compre tudo e que lute e o boy group precisa conquistar o coração de cada um deles, precisa de uma fanbase sólida. Ela disse isso de uma maneira ampla. Ela não se estendeu muito nesse assunto, então eu não sei necessariamente o que essa visão de público muda na hora de trabalhar, né? Na hora de... Tá, então vamos pensar nesse público daqui. A gente precisa disso, disse disso. Aí eu já não sei porque ela não se estendeu muito nisso na conversa. Mas eu acho que é interessante a gente ter isso em mente pra analisar outros tipos de comportamento que acontecem ali no K-Pop de maneira geral. Bom, resumidamente foram esses pontos que eu quis trazer pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha feito vocês pensar um pouquinho ou refrescado a memória sobre algumas coisas. e eu espero que a gente continue conversando sobre isso. Mais uma vez, obrigado por assistir. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto